Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma dica de estímulo, mais uma terça de estímulo aqui pra nós, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar o esquema corporal, partes do corpo, tá? Com a criança. E aí trabalhando então a fala e também o gesto de apontar, que é um comportamento pré-requisito de fala. Eu tiro aqui no consultório todas as partes do corpo, tá bom? E aí todas essas partezinhas aqui e deixo vazio pra gente começar a falar e ir colocando à medida que vai falando. Então você vai pegar, vai botar perto da sua boca, cabeça. Por exemplo, que seja João. João, olha, cabeça. Falou duas vezes, tá? E aí coloca a cabeça na casa dela. E aí é como eu falo aqui no consultório, tá pessoal? E aí a criança coloca. Se precisar de ajuda, você ajuda a criança a colocar. João, olha, pescoço. Pescoço. João, olha, peito. Peito. Coloca o pescoço e o peito na casa dele. E aí você aponta e a criança vai colocar, ok? Depois que terminou tudo, João, olha, aponta a cabeça. E a criança vai apontar. João, olha, aponta a mão do menino. E a criança vai apontar. João, olha, aponta a cueca azul do menino. Tá pessoal? E aí você trabalha, gesto de apontar, com o segmento de comando, né? Porque você tá dando um comando e a criança tá apontando. Dois comportamentos pré-requisitos de fala e trabalhando também a fala, ensinando as partes do corpo, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.